Vai virar uma pequena inversão de forma que passa a chamar o item de número 29. Item 29, processo 48.500.4795.2012.62. Anuência às transferências dos controles societários diretos das concessionárias de transmissão Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A., Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A., Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. E das transferências de controles societários indiretos das concessionárias de transmissão de energia elétrica. STC, Lumitrans, Empresa Santos Dumont de Energia S.A. e Empresa de Transmissão Serrana. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Pedi para o Fred chamar esse antes, que embora o ar condicionado seja bem comportado, eu acho que ele não estava me fazendo muito bem, então eu, para eu sair um pouco antes, pedi para... Não, mas estava bem comportado. Antes estava um calor danado, estava prejudicando os outros. O Nelson estava ali que não se aguentava. Bom, é um processo simples, acho até que poderia estar no bloco. É uma... Essas dez concessionárias lidas pelo Fred apresentaram requerimento para a anuência prévia, a operação de transferência de suas ações detidas pela CEMIG e CEMIG-GT para a Taesa. A operação é simplesmente essa. Sai a CEMIG e CEMIG-Hold, né, e CEMIG-GT dessas transmissoras que transferem suas ações para a Taesa. O processo foi instruído pela SCFF pela nota técnica 513-2012, com posicionamento favorável. É o resumo do relatório. Procuradoria. Aqui é uma questão de competência da ANEL por conta do artigo 4º, inciso 11 do decreto 2335. Competência é essa que remete ao artigo 29 ou 27 da lei 8987, competência da ANEL para anuir em processo de transferência de concessão. A matéria foi examinada pela Procuradoria na minuta da resolução e entendeu que não há vício de legalidade e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Bom, os dois diagramas em seguida na fundamentação, é possível verificar que a única mudança que tem é da situação atual para a futura, é no lado esquerdo do diagrama, com a saída da CEMIG e CEMIG-GT. Aquele braço lá de baixo tem a Celeste, que deve ser um fundo MDU, que continua igual. O que altera é o nome da empresa que participa com 19% na ECTE e, consequentemente, na ETSER. Portanto, não tem, como disse antes, nenhuma coisa nova que tenha abonado o processo, por isso que a Superintendência SCFF se manifestou favoravelmente. Diante do exposto que é condenado o processo aí listado, voto por anuir as transferências de conteúdo social direto das 10 transmissoras aí listadas, conforme resolução anexa, que transfere suas ações, que, como já disse, é a saída da CEMIG-G e CEMIG-GT dessa concessionária, estabeleceu que o prazo para a implementação da operação acima de 120 dias e a documentação comprobatória deve ser encaminhada à ANEL no prazo de 30 dias, a contada a data de suas efetivações, e aprovar as minúcias do sexto termo aditivo aos contratos de concessão aí listado. O primeiro aditivo aos contratos de concessão para a prestação de serviços públicos de transmissão, que é o CPST, formalizando as transferências de controles, contratos de concessão, os quais deverão ser assinados pelas questionárias de sua controladora no prazo de até 45 dias, a contada a data em que a SFF entender cumpridas as obrigações estabelecidas. É o voto. Que discussão. Aqui só uma dúvida, talvez, talvez não tenha no processo, mas a área que está ali pode ajudar. Porque eu me lembro que, algum tempo atrás, quando a CEMIG comprou o controle dessas empresas, teve lá uma combina, e até determinada uma resolução, um movimento societário pra ela migrar, porque tinha empresa que, ao mesmo tempo que era operadora, era sub-hold da CEMIG-G, e embaixo da CEMIG-GT. Então, tinha, pela minha lembrança, um movimento de tentar depurar isso pra ficar na condição de hold ou sub-hold, o controle societário puro, e não misturar controladora com operadora. Aí, a dúvida, então, é se essa Taesa, hoje, ela é só sub-hold, ou ela é concessionária também de transmissão? Você sabe essa informação? É concessionária. Hein? É concessionária. Taesa é concessionária também? Isso aqui não está na contramão daquela providência que foi definida naquela resolução? Naquela resolução de anuência que você fala nela? É, teve uma resolução de anuência que o objetivo era convergir pra que separasse o papel da operadora com a hold, né? De preferência, como tem a CEMIG-GT, parece que era esse o propósito da CEMIG-GT. Vocês estão entendendo? Bom, eu só tenho a dúvida aqui. É controle societário direto? Quando é que ela é somente sem-seminaritária. Ela tem direto e tem indireto, né, no caso. É, mas o fato é que está substituindo a CEMIG pela Taísa. Isso é na prática que está sendo feito. Eu não sei se a Taísa é só transmissora, né? A ideia é que era separar, mas colocá-la como uma sub-hold mesmo lá, que de baixos ativos, diversos ativos, não é isso? Daí a minha pergunta. Pelo que eu me lembro, o que se imaginou, parece, parece, mas eu não tenho certeza, porque a CEMIG sinalizou com a ideia o seguinte. Ela vai transformar a Taísa numa sub-hold dessas operadoras que ela comprou o controle. E fica a CEMIG-GT como uma hold do GIT e as concessões de T desse bloco ficaria debaixo da Taísa, mas aí em operadoras distintas da sub-hold. E aí a minha dúvida é essa, porque se ela já tiver ou tiver transformada, ou tiver no caminho de transformar a Taísa numa sub-hold pura, está alinhada com aquele propósito. Se não tiver, está numa contramão daquela... Vocês sabem da resolução que eu estou me referindo. Isso aqui está atendendo aquela resolução? Vocês querem mais prazo para olhar ou não? Sem problema. Isso aí é... Sim, mas a dúvida é o seguinte. Se ela também... Ela é concessionária, que o Romil está colocando, eu também acho que ela é concessionária. Então ela atua. Então ela ao mesmo tempo vai ser concessionária e hold num conjunto de empreendimentos. É isso, né? Então ela estaria na contramão do... Ela já está, mas aqui ela aponta exatamente na direção para ela desfazer essa condição. E pelo que... A minha dúvida é essa. Se aqui não está... Vamos dizer assim, pelo que eu estou entendendo, ela não está alinhada com aquele propósito. Ela está na contramão daquele propósito. Acho que ela está aumentando a condição de hold sem desfazer do ativo operacional que ela deveria passar para uma operadora. É essa que é a minha dúvida. Porque aquela resolução, eu não me lembro, já tem algum tempo. Tem, tem. Houve, de fato, um desenho, um compromisso, inclusive com prazos, para que ela caminhasse nessa direção. Aí o que eu estou perguntando é isso. Se vocês analisarem sobre aquela... Compromisso daquela resolução, isso aqui não desatende aquilo. Você podia falar o microfone. Boa tarde. Existe outro processo da Taesa em trâmite na SFF que, através dele, as demais empresas em que a Taesa está como sub-holding, ela passará a ser concessionária. Elas serão incorporadas agora. Então, a tendência é que a Taesa não seja mais sub-holding de nenhuma delas. Que ela tenha todas as concessões abaixo dela. Pois é, mas é daí a dúvida. Porque esse processo está numa situação oposta ao que você falou, que a Taesa está reforçando a sua condição de sub-holding. Porque está saindo CEMIG, CEMIG, GT e entrando a Taesa como controladora das... Controladora dessas transgressoras agora. Portanto, sub-holding. Portanto, Taesa sub-holding. Quer dizer, aí você está dizendo, existe uma intenção, se eu entendi, que a Taesa reforça a sua condição de operadora, de concessionária de transmissão. Correto. Mas aqui está exatamente, então, na linha de reforçar esse papel, vamos dizer assim, duplo da Taesa, como hold e como concessionária. Eu faço o seguinte, eu tiro de pauta, aí vocês olham, quando o meu, depois que ele falou, eu lembrei, quando a operação foi aprovada lá atrás, tem bastante tempo, uns dois, três anos, tinha ficado essa recomendação, ou ressalva no voto do relator. Que eu não sei se fui eu ou o meu, nem lembro mais. Quando ele falou, eu lembrei. E o que ele está dizendo aqui, isso pode estar na contramão do que foi, do compromisso da Traesa. Eu retiro, vocês olham, e a gente traz aqui na semana que vem. Tudo bem. Acho que está certo, o meu. Ok. Retirada, então.